Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero estar abrindo meu coração com vocês. Eu vou falar de um assunto, gente, muito delicado pra mim. É um assunto que eu vim evitando há muito tempo. Vai fazer três anos que a gente tem canal e eu evitei todo esse tempo falar desse assunto. E vocês perguntam direto, né? Só que agora não dá mais, gente. A gente fez o último vídeo agora do Dia das Mães e teve muitos comentários. Anny, seu pai participou do Dia das Mães? Anny, cadê seu pai? Anny, você não tem pai. Por que você não mostra seu pai nos vídeos? Gente, antes, há muito tempo atrás, eu tinha muito vergonha desse assunto. Eu evitava falar pra todo mundo. Era uma coisa que eu tinha vergonha, sabe? Só que hoje em dia eu não tenho mais vergonha disso. Na verdade eu tava evitando falar nos vídeos porque eu não tinha oportunidade. Só que agora eu tenho a oportunidade de falar e eu vou abrir meu coração pra vocês sobre por que eu não mostra meu pai nos vídeos. Anny, cadê o seu pai? Gente, meu pai, eu vou resumir pra vocês antes de contar a história. Meu pai, ele é usuário de droga. Especificamente, ele é usuário de crack, gente. Ele... Dá dó, viu, gente? Praticamente ele acabou com a vida dele, ele se afundou na vida dele por causa do crack. Então eu quero explicar pra vocês um pouco como que é a história dele, desde quando isso, Anny, como que foi sua infância. Eu quero explicar pra vocês certinho. Gente, minha mãe casou com meu pai e ele sempre, tipo, fumava cigarro, né? Minha mãe conta pra mim que ele fumava cigarro. Depois, ao passar dos anos, ele começou a usar maconha. E depois de muitos anos, ele começou a usar o crack. E aí, o que acontece? Depois de alguns anos usando o crack, ele foi preso. Ele passou três anos preso. Eu tinha mais ou menos sete anos, sete ou oito anos. Eu só... Eu lembro que eu era muito pequena, gente. Eu era criança. E mesmo assim, depois que ele foi preso, ele prometeu pra minha mãe que ele ia mudar. Que ele ia, né? Ele ia mudar de vida. Que quando ele saísse, ele ia ser outra pessoa. Só que assim, gente. Ele ia usar de droga. Mas ele não fazia as coisas erradas. Tipo, ele não era um bandido. Ele ia simplesmente usar de droga. Ele trabalhava e tudo que ele ganhava, ele pagava o traficante. Ele gastava todo o dinheiro dele usando essa droga. E a gente sofreu muito na infância por conta disso. Porque, tipo, a gente sempre era aquela família da escola que não tinha nada. A gente sempre passou muita dificuldade por conta disso. A minha mãe, na verdade, que sempre sustentou a casa. A minha mãe e a minha avó. Tipo, a gente não chegou a passar fome na infância. Porque a minha mãe e a minha avó sempre estavam ali. Na verdade, a minha mãe e a minha avó sempre foram mãe e pai pra gente. Então, foi elas que não deixaram a gente passar a necessidade. Mas foi muito difícil. Foi uma infância muito sofrida. Então, é uma coisa que machuca muita gente, sabe? E aí, quando ele ficou preso três anos. A minha mãe não abandonou ele. Minha mãe sempre indo pra igreja. Sempre fazendo campanha na igreja. Desde que a gente era criança. A gente lembra dela. Minha mãe indo na igreja. Pedindo pra ele mudar. Fazendo campanha. Minha mãe ia visitar ele na cadeia. A gente ia visitar ele na cadeia. A gente estava ali do lado dele. A gente passou por todo aquele sofrimento de entrar numa prisão. De passar por toda aquela revista. A gente passou por tudo isso. Sendo crianças. E com aquela esperança. De quando ele saísse, a nossa vida ia mudar. Ele ia trabalhar. Ele ia sustentar a casa. Mas não, gente. Passou os três anos. E ele saiu. E a gente teve outra decepção. Porque ele se afundou mais ainda. E aí, ele chegou de vez. Hoje em dia, vocês não tem noção, meus amores. Como que ele tá. Hoje em dia, ele mora na rua. Entendeu? E, meu, você vê a situação. A pessoa que usa crack, fica numa situação que você não tem noção. Você é só osso. Pele e osso. Sabe? Tipo, não toma banho. É uma coisa. É uma judiação, sabe? É uma tristeza. E a Anny sempre chorou. Sempre sofreu. Sempre sofre. Não só ela, como a família dela toda sofre. E aí, gente. Mesmo quando ele saiu da cadeia, minha mãe ainda continuou caçada com ele. E a gente continuou a mesma luta pra ele mudar, pra ele mudar. A gente tentava levar ele na igreja. Ele ia na igreja um dia, não ia mais. E, gente. Sempre foi uma luta. Sempre foi um sofrimento. A nossa infância toda. A minha vida toda. Até que minha mãe não aguentou mais, gente. Foi 20 anos de casado. Minha mãe não aguentou mais. Minha mãe se separou dele. E aí, quando minha mãe se separou dele, ele saiu de casa. Até hoje, então, ele mora na rua. Ele só vive jogado na rua. Ele não tem vontade de mudar. Gente, a gente já tentou fazer de tudo pra ele sair dessa. A gente já tentou pra poupar ele se internar. Mas é assim, ó. Aqui no Brasil, no Brasil que a gente vive, a pessoa só se interna se ela quiser. No público, né? Se você tiver dinheiro, a pessoa se interna. Mas se você não tem dinheiro pra você pagar a internação, só se interna se a pessoa quiser. E ele é assim. Um dia, ele fala, eu quero me internar. Me ajuda. Eu e o Reginaldo, a gente correu atrás das papeladas. A gente assinou todas as papeladas, arrumando todas as coisas pra ele se internar. Quando chegou no dia dele se internar, ele desistiu e não quis mais. Então, poxa, a gente fica tão chateado. Nessa vez que a gente voltou, gente, hoje em dia, ele mora na rua, como o Reginaldo disse. Ele anda como um mendigo. Ele come só o que dão pra ele. Minha mãe, ainda mesmo assim, ainda dá comida pra ele. A gente tem dó dele. Mas ele vive numa situação muito, sabe? E uma coisa que dói, gente. Eu ver aquilo e eu saber que eu nunca tive um pai presente, sabe? Eu nunca tive um dia dos pais onde eu podia abraçar ele e falar, feliz dia dos pais. Eu nunca tive aquela coisa bonita, sabe? Em reunião de escola, o pai tá junto. É que é difícil, gente, achar ele na rua, entendeu? Ele some, ele usa droga, ele some, entendeu? Eu não sei se vocês vão entender, mas quem tem um familiar que é assim, vai entender o que eu tô falando. É, é complicado. Porque, gente, isso é uma coisa, sei lá, antes eu tinha vergonha, hoje eu não tenho vergonha. Hoje eu tenho dó, gente. Hoje é uma coisa que dói a gente falar. É uma coisa que eu ver e falar assim, poxa, é uma coisa que eu sempre quis ter um pai presente e eu nunca tive. Eu sempre quis ter um pai pra abraçar, um pai pra ter orgulho e nunca tive. Só que eu não desisto, gente. Hoje em dia, como eu disse pra vocês, eu voltei agora que eu vim com a Laurinha. A gente chamou ele pra ir pra festa da Laurinha. Ele chorou quando viu a gente. A gente achou ele na rua. Ele chorou quando viu a gente. Dá dó, gente, que ele chora, ele fala assim que se arrepende de estar nessa vida, não sei o quê. Só que é mesmo que eu falei, pai, por que você não se interna? Então vamos, eu vou te ajudar. Vamos com a gente. Aí ele falou, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, tipo, a gente não fica assim, sabe o que fazer, sabe? E aí eu perguntei pra ele, pai, você vai na festa da Laurinha? Eu quero que você vá, eu quero que você esteja presente. Ele falou assim, ah, filha, eu tenho vergonha porque eu não tenho roupa. Aí eu falei assim, pai, eu vou te dar uma roupa, eu vou comprar uma roupa pra você e você vai no aniversário da Laurinha. Aí ele falou, tá bom, se eu te dar uma roupa, eu vou. E o que acontece, meus amores? No dia da festa, eu vou ter que sair cedo, procurar ele na rua, entendeu? Pra levar ele pra casa da mãe da Anne, pra dar um banho nele, pra ele tomar um banho, tudo. Aí eu vou dar a roupa que a gente vai comprar, tudo, o tênis também. E aí eu já levar ele pra festa, pra Anne já ficar com ele, entendeu? Pra não correr o perigo dele sair e pegar na roupa que ele estiver. E sair e sumir, né? Então, eu vou ter que fazer isso pra ele poder participar da festa da Laurinha. E é complicado, gente. É muito triste, gente, sabe? Às vezes eu lembro, eu conto pro Reginaldo, um fato que me machuca muito, sabe? Só que com o tempo eu comecei a procuração com ele. E eu lembro, assim, gente, de vezes, a gente era criança, ele pegava, sabe, caixa de leite. Sabe quando a gente compra caixa de leite? Pra dentro de casa, ele pegava aquilo ali e levava embora, vendia, tipo, a 10 reais pra comprar droga. Não só caixa de leite, como cesta básica. Naquela época, ele ganhava cesta básica do trabalho e ele vendia cesta básica. Tipo, ele tirava as coisas da nossa boca pra usar droga, sabe? É uma coisa que eu não entendo. Porque eu, como mãe, hoje, gente, a gente... É um amor é tão grande que a gente tira da nossa boca pra dar pra nossa filha. E eu lembrar de uma cena que meu pai tirava da gente, sabe, pra droga. Eu sei que é uma doença. Tipo, hoje em dia eu enxergo que é uma doença. Hoje em dia eu enxergo que é uma coisa que é muito delicada. Mas, mesmo assim, é uma coisa que dói muito, sabe? Nossa, amor, esse craque aí, esse craque é uma maldição, entendeu? Todas as drogas são ruins. Mas esse craque aí, vou te falar, viu, é... Destrói com a pessoa, faz a pessoa virar um zumbi, sabe? Virar, tipo, a pessoa não vê as condições que ela tá, entendeu? Ela não percebe o jeito que ela tá. Pra ela tá tudo bom, tá tudo normal, entendeu? Então é complicado, gente. É... É muito difícil. É difícil, entendeu? É triste pra caramba a situação que ele tá, que ele se encontra hoje em dia. E quem sofre é a família dela toda, né? A Anny nunca teve pai, entendeu? E eu peço pra vocês, gente. Eu quero pedir pra vocês que estão sempre orando. Eu sei que vocês têm um carinho enorme pela gente. Então eu peço, gente, que vocês estejam orando. Colocar a gente aí nas suas orações. Meu pai, na oração de vocês. Porque, gente, eu ainda tenho 21 anos e eu ainda tenho a esperança. Eu ainda tenho fé. Nem mudar o dia. Porque um dia eu vim aqui pra rancharia e ver que ele tá bem. Que ele tá trabalhando. Ele tá usando o dinheiro dele pro bem dele, sabe? Porque ainda assim, gente, ele ainda trabalha. E o salário dele é tudo pra isso, entendeu? Só que hoje em dia ele não tá conseguindo... É, hoje em dia ele diminuiu. Com o corpo, é. O corpo dele tá do jeito que ele não tá trabalhando mais muito. Mas mesmo assim ele ainda trabalha. Ele carpa em quintal das pessoas. Ele faz cerca. Ele sabe, ele se vira pra ele arrumar o dinheiro pra ele usar droga. Tipo, ele não trabalha pra ele, né? Pra ele sustentar. Não, a vida dele é usar droga. A vida dele é pedir comida na rua. É tudo assim, gente. E teve um dia que deu muita dó, muita dó mesmo. Que foi quando a gente soube que ele tava internado. Aí a gente ficou, nossa, que... Né? O que aconteceu? O que aconteceu? Tudo. Você acredita, gente, que ele ficou seis dias sem comer? Ele ficou seis dias usando droga. Esse crack aí. Ficou seis dias sem comer. Foi parar no hospital com desnutrição. Ficou ruim, entendeu? Ficou tomar no soro. Tomar no soro, tudo. Então é complicado, entendeu? É... Você vê, tipo, a pessoa, ela... Só vegeta. Vegeta. Ela só vive por causa dessa droga. E não liga pra comida, não liga pra ninguém, entendeu? É complicado, entendeu? É uma... É isso, gente. Eu queria abrir o coração pra vocês. Vocês perguntaram muito... Vocês perguntaram muito pra Anny o que o pai dela não participava das festas, das... É... Por que que ela nunca apresentou o pai dela e tal? Quando a gente morava junto, quando ele morava em casa, que era dia das mães, dia dos pais, Natal, tipo, ele morava dentro de casa. Aí, na hora que a gente tava ali fazendo churrasco, almoço, ele... Ele nunca tava, sabe? Ele nunca tava, nem quando ele morava. A hora que ele mora na rua, a gente nunca acha. A gente não sabe nem o que que ele tá fazendo nessas datas. É. Mas é... É muito triste, é muito difícil. Mas é isso, gente. Eu me apego em Deus, minha família também, minha mãe, gente. Vocês vêem... Umas pessoas comentam... Nossa, a mãe da Anny tem uma cara, assim, de triste. Tem uma cara, assim... Gente, é a vida. Tipo, ela tem os problemas dela e, mesmo assim, ainda tem esse problema. Porque ele tá separado, mas ele fica indo lá, a casa dela. Aí, ele fica indo lá, tipo... Aí, só vai, tipo, pra pedir comida. E aí, ela tem dó. E aí, fica aquela situação chata. Aquela situação dolorosa, né, gente? Porque é doloroso ver isso. Ó, imagina, gente. Você ficar 20 e poucos anos calado com uma pessoa e ver que a pessoa nunca mudou. E você vê que a pessoa tá numa situação que, tipo... Tá, tipo, uma caveira andando, entendeu? Tipo, só pele e osso mesmo, gente. E uma... No dia da festa, a Anny vai... A gente vai correr atrás pra pegar ele, né? Pra participar da festa, tudo. E vocês vão conhecer ele, pessoalmente. Vocês vão ver. Dá dó, gente. Dá uma dó, assim, de ver a situação que o ser humano chega, entendeu? Por causa de uma maldita, de uma droga dessa, entendeu? Gente, uma frase que me marca, que até hoje fica na minha cabeça. É que quando eles se separaram, minha mãe falou assim... Você chega, eu cansei. Você vai escolher. Ou é a sua família, ou é as drogas. E ele preferiu as drogas e ele foi embora. Assim como se não fosse nada, a família, sabe? Isso dói muito porque, tipo, eu prezo muito a família, sabe? Eu faço de tudo pra manter, pra gente ter um casamento feliz, pra gente ter, criar nossa filha dentro de um casamento unido, sabe? É. Só quem passa por isso sabe qual que é a dor de um desprezo, a dor de um abandono, assim. E é isso, gente. E é isso, é. Eu vou falar pra vocês que eu tava chorando e não é isso que eu quero. Eu só queria falar pra vocês pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Então é isso, gente. Chega desse assunto. Eu quero falar pra vocês que a festa tá chegando, a festa da horinha. Nós estamos muito na correria com os preparativos. Nós estamos filmando tudo pra vocês, os últimos preparativos. E vocês vão ver tudo, tá bom, gente? Ó. Um grande... Um beijo pra vocês. Um grande beijo, meus amores. E até amanhã, né? E até amanhã. Até o próximo vídeo, né? Fica com Deus e até o próximo vídeo, ó. Um grande beijo pra cada um de vocês. E a gente ama cada um de vocês, viu? Ó. Um beijo. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, 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 tchau